Dessa vez vai funcionar. Plague, não fique pra trás. Vamos parar pra comer um pouquinho de camembert. Peguei você. Plague, onde você está? Pro laboratório. Rápido. Pegue um detalhe de plástico. Nariz vermelho. Escolha a tinta. Insira as lentes. Filtro de malha. A máscara respiratória está pronta. Finalmente, vocês dois são meus. Cadê minha maleta? Ninguém pode me impedir. Vamos. Não. O Mutagei vai transformar vocês em vilões. Vocês vão me servir. Estamos prontos para fazer o mal. Vamos destruir Paris. Lavante para a travesura. Nessa boneca quebrada aguarda a transformação. Escolha a certa. É disso que precisamos. Desenhe olhos. Enfatize os lábios. Algo está faltando. Peruca de ló ecológica. Pegue a tinta. Restos de tecido. Os padrões estão prontos. Adicione a máscara. Luvas elegantes. Bem-vindo ao magnífico Sad Bug. Vamos dar uma olhada na padaria da cidade. Nossa! Quero esse bolo. Me amei. Olá. Tem outro? Ah, esse foi o último. Oh, não. Fique onde está. Me dê o dinheiro ou diga adeus a todos os doces. Ah! Lady Bug! Precisa da minha ajuda? Hey! Fique! Estou aqui. Transformação! Quem me chamou? Você não é. Fora do caminho. Esse será meu. Sem dinheiro. Sem problemas. Traga-me essa cola. Muita gente transformou o Marinette em Sad Bug. Quem vai ajudar os moradores de Paris? Um pacote pra Lali Lu? Desembale! Viva! Materiais. Cole a moldura. Anexe as etapas. Prateios. Isso vai ajudar a alcançar a meta. Hum! Um fofinho ficou preso na árvore. Corre! Clica no botão de curtir pra salvar o gatinho. Pequeno, posso te pegar? Não tenha medo, garota. Vai ser salvo. Lady Bug! Essa menina precisa de ajuda. O quê? Meu gatinho tá preso num galho. Sem problemas. Super chance! Ai! Onde está? Ouch! Isso me deu. Uma escada? Gatinho! Gatinho! Desce! Por favor! Acreditou? Mais alto! Como vamos desce-lo? E onde está que a gente não é? Novo visual, nova boneca. Chapéu verde. Peruca por cima. Uau! Pegue a tinta. Enfatize os lábios. Agora, as roupas. Prepare couro sintético. Os padrões estão feitos. roupa estilosa. Roupa estilosa. Experimente o macacão. Falta alguma coisa. Espinhos feitos de cola quente. Adicione detalhes. Colhe a cauda. Ninguém deveria descobrir. Clon no ar vai substituir o gatinho habitual. O dia de Adrian começou com uma sessão de fotos. Sim! Ali é uma estrela! E do outro lado? Antônio, a minha perna está adormente. Afaste-se! Ladybug? Não se esqueça do fofo! Antônio, quebra! Tem alguém aqui? Plague! Garras! Adrian se transformou no Clon no ar! Que comoção! Oh, meu Deus! Pegue papel de espuma. Recorte um círculo. Adicione textura. Enrole o cone. Um pouco de massinha. Uma pitada de cada cor. Faça bolas. Uma torre de sorvete! Uma porção para um verdadeiro guloso. Olha essa fila! Há sorvete suficiente para todos! Afaste-se! Abra caminho! Movam-se! Qual sabor você quer? Eu quero esse, 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 esse e... Esse! Não recebemos nada! Nos pobres bebês estão com fome! Vamos escolher os materiais. Embalagem de tic-tac! Sele a parede. Peça de plástico. Hum... Vermelho! Cole no espaço em branco. Uau! O vermelho fica melhor. Cubra com esmalte. Binóculo elegante para Ladybug. Será útil pra mim. Pra onde o Sadbug está arrastando todo esse dinheiro? Opa! Pesado! Tem uma isca. Um rastro de dinheiro. Binóculos no lugar. Preciso me esconder. Vamos ver. Dinheiro! Tchau, sorvete. É todo meu. Vamos, vamos. Peguei você. Que beleza. Eu tô encantado. Ah, bem... Talvez você seja útil novamente. Dois vilões em uma cidade. Isso é demais. Vamos pegar o isopor. Use um furador. Linhas retas. Pinte com acrílico. Envelheça um pouco. Tenha cuidado com isso. Sadbug e Claw no ar foram dar um passeio romântico. Bela joia. E combina comigo. Claw, preciso urgentemente de uma. Você me ama? Claro. Ah, um tijolo. Afaste-se, meu amor. Deixe-me ver. Vamos rápido. Ah, o que você fez? Mestre Van Poo encontrará a solução. Pegue a tampa. Remova o excesso. Pinte de preto. Palitos de sushi. Anexe ao caldeirão. Lime! Precisamos de uma concha. Que tipo de poção está sendo preparada neste caldeirão? Depressa pra casa. Precisamos resolver a situação. Kawamis, vou ir para fora. O que aconteceu, mestre? Precisamos encontrar Tiki e Plaggy. Depressa. Vamos! Isso é como um ver. Não, me deixe em posse. Onde eles estão? Nós o encontramos. Excelente. Preciso de alguns minutos. Sigam-os. Encontrei. Caldeirão mágico. Vou preparar o elixir, estritamente de acordo com a receita. Misture. Tiki, você primeiro. Coma, pequenina. Isso vai terminar com encantamento. E você vai voltar a ser você mesma. Agora você, Plaggy. Não é queijo, mas ainda é saboroso. Obrigada. Tiki! Plaggy! Tudo voltou ao seu normal. Precisamos de papel de espuma. Estampa de bolinhas. Propriedades de marinete. Faça uma lista de tarefas. Isso vai levar o dia todo. Vamos começar pelas crianças. Um sorvete para cada uma. A primeira marca de seleção está com a sua vida. Cuida. As crianças estão felizes, mas... E o gatinho? Vem até mim, pequenino. Fico feliz em ajudar. Minha padaria já está aguardando novidades. Nossa salvadora. Tenha um bom dia, senhora. Nossa última parada. A joalheria. Precisamos coletar vidro. Seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Como novo. Feito. Todas as tarefas foram concluídas. O vilão Rock Moth está fazendo sequestros e roubos. Tudo ocorreu bem. Oh, não. Estamos atrasados. Alguém roubou o banco. Oh, não. Peguei você. Não se mexa. Vocês vão para a cadeia, criminosos. Um pedaço de tecido. Moldes. Costure as bordas. Vista Ladybug. Botões. Um cinto. Correntes e uma corrente de ouro. Prisioneira do distintivo Ladybug. Eles diziam que eram heróis. Uma gangue de ladrões. Presos na cena do crime. É um mal entendido. Preciso de melhores condições. Ok. Aqui está sua cela VIP. Nossa, tem ouro por toda parte. É aconchegante. Quase como um hotel. O dinheiro sempre faz você se sentir melhor. Um abanador para a cela. Buquê de rosas. Obrigada. Eu quero ir ao banheiro. Banheiro dourado à sua disposição. Estou começando a gostar daqui. Jogue os materiais no caldeirão mágico. Abra a cadabra. Marque os moldes. Corte-os. Costure as metades. Vamos experimentar. Adicione mangas. Uma gola. Ligeiramente sujo. Os pets vão servir. O nome do prisioneiro é caçador de ratos. Olá. Seu celular. Entre. Me solte imediatamente. Eu vou sair daqui. Para de fazer barulho. O que você está fazendo aqui? Eu sou procurado. Então estou me escondendo. Entendi. Somos companheiros de infortúnio, então. Prisioneiro caçador de ratos. Vamos tirar uma foto. Um pouco de massinha. Estenda. Medidor de altura de cola. Moldes duplicados. Decore com estradas e estrelas. O sinal de Cat Noir está por aí no tanque. Sinais de mugshot. Vamos tirar fotos para o processo judicial. Ajuste a sua placa. Fotógrafo. Senhorita. Você é adorável. Obrigada. Posando. Nossa, que legal. Mais, mais. Perfeito. Acrescente algumas notas. Sua vez. Ok. Sua placa. Não se mexa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Massinha. Faça uma salsicha. Role. Decore com folhas de ouro. Vamos pegar uma bolha. Cubra com ouro. Tampão para o prato. Almoço VIP servido. Hora de comer, senhorita Larry Bug. Ótimo. Estou com fome. Bom apetite. O quê? Croissants? Eu não quero. Estou de dieta. Me desculpe, senhorita. Chamaremos o cozinheiro. Nosso melhor chefe vai te agradar com certeza. O que você gostaria, senhorita? Eu quero um prato chique. Por favor, note. Eu sou gourmet. Vou te surpreender. Meu prato de assinatura. Olhinhos com ouro. Uau. Com certeza eu vou comer isso. Recompense o seu chefe. Nossa, esse é um negócio lucrativo. O que mais você gostaria? Eu quero assistir TV agora. Só um segundo. Retângulo de papelão. Marque. Trabalhe no molde. Adicione uma tela. Dória, moldura. Instalada em uma perna. Botão de energia. Vamos checar a transmissão. Ah, o celular de Lady Bug. TV de luxo ao seu serviço. Ligue em algo interessante. Desenhos animados? Chato. Noticiário? Ah, é você. A garota mais rica de Paris está na prisão. O quê? Esses são os truques de Hark Moth. Eu preciso sair daqui e salvar a cidade. Não posso te ajudar. O que eu devo fazer? Cat no ar, você pode me ouvir? Hein? Quem está aí? Sou eu, Lady Bug. Hark Moth é um ladrão. Precisamos escapar e pegá-lo. Os ratos vieram ao resgate. Uma chave. Obrigada, amigos. Estou livre. Vamos preparar os materiais. Adicione papel de espuma. Delineie a silhueta. Recorte a lixa de unha. Adicione um logotipo. Lady Bug, pra você. Como isso pode me ajudar? Minhas unhas estão perfeitas. Eu posso serrar a gaiola. Vamos ao que interessa. Vamos. Não funciona. O que você está fazendo? Tentando escapar? Espera. Como você saiu? Longa história. Você é meu salvador. Depressa. Vamos correr. Pare. Eu ainda preciso de uma lixa de unha. Uau. Vamos ao trabalho. Faça palitos. Corte. Corte. Alinhos. Use barbante. Adicione cores. Manchas de joaninha. Fotos de gato. Monte uma escada. Velocidade máxima. O Kawami voa pra salvar seus amigos. Estou deixando cair a escada. Corram pro telhado. Vamos. Corram. Estamos sendo perseguidos. Pega a escada. Eu vou primeiro. E eu? Me puxa pra cima rápido. Parem, fugitivos. Uau, funcionou. Ziki, vamos lá. Vamos sair daqui. Pulseira velha? Carabinas? Embrulhe com papel espuma. Conecte com uma corrente. Capturar um vilão é uma coisa séria. Rock Moth sequestrou bebês novamente. Vou criar pequenos ladrões de vocês. Nossos bebês. Pare. Ele roubou nossas crianças. O que é isso? Um helicóptero? Eles estão vindo nos ajudar. Os super-heróis estão aqui. Aí está você. Devolva as crianças imediatamente. O quê? Eu armei pra vocês. Vocês deveriam estar na prisão. É você que vai preso. Ladybug, as crianças estão comigo. Toma o que você merece. Oh, não. Ah, os gemas. Eu fui pego. O que está acontecendo aqui? Pegamos o verdadeiro criminoso. Rock Moth? Ele foi caçado por muitos anos. Vocês estão livres. Vamos lidar com você na prisão. Você não terá tempo para crimes na prisão. De jeito nenhum. Eu vou fugir. Duvido. Foto para o processo judicial. Blah, blah. Pare de fazer palhaçadas. O que você vai fazer? Me colocar na prisão? Estou ficando sem paciência. Lali, Lu, me ajude. Não podemos lidar com isso. Você só precisa imprimir o caso. Vamos lá. Vocês conseguem. Vamos começar. Adicione dados pessoais e... Imprima. Adicione uma capa. Assine. Selo super secreto. Todas as informações sobre o nosso vilão estão aqui. Feito. Leve para a delegacia. Thank you. Seu caso está pronto. Uma foto está aqui também. Sou eu? O fotógrafo fez um péssimo trabalho. Tome isso. Ai! Ladybug veio ao cinema. Entre. Seu lugar é na primeira fila. E o meu? O filme está prestes a começar. Você não pode entrar. Deixe minha esposa entrar imediatamente. Tudo bem. Vou estragar a hora do filme deles. Pipoca picante. Vou fazer. Pegue uma xícara pequena. Despeje cola quente. Preencha com massinha. Vamos fazer pipoca. Vou apimentar as coisas. Mas... Bom apetite. Minha borriga está roncando. Pipoca no cinema. Aproveite, hein? Thank you. Bem na hora. Picante. Oh, não. Precisamos de um médico. Minha ambulância está aqui. Querida, estou com você. Let's go. Doutora. Urgente. Fiquem calmos. O que aconteceu? Dor no estômago depois de comer pipoca. Aqui está o seu formulário hospitalar. Vá para a sala de exame. Vai dar tudo certo. Quieta. Rock Moth, cuida disso. O geleco será útil. Lalilu, preciso de um tamanho maior. Ok. Trace os moldes. Os moldes estão prontos. Jaleco novinho. Uma peruca loira. Ávila se disfarça de enfermeira. Novo visual. Doutora, você pode ajudá-la? É urgente. Senhorita? Ah, sim. Claro. Vamos ver o que temos aqui. Meu estômago. Primeiro vamos fazer uma outra ação. Vamos ver. Nossa. Alguém está prestes a ser mamãe. Então não é pipoca? Vamos ter um bebê? Bom, parece que sim. Ah, deite-se na cama. Estou com você, querida. Obrigada. O que fazer? Uma bola de massinha? Temos dois bebês. A menina tem olhos verdes. O menino tem uma fralda preta. As crianças se parecem com a mãe e o pai. Eles são tão bonitinhos. Ai, eu não sei como te agradecer. Não precisa. O quê? Rock Moth? Oh, não. Agora as crianças são minhas. Oh, não, meus pequeninos. O quê? O que aconteceu? Rock Moth fingiu ser Magic e roubou as crianças. Oh, não. Cadê a mamãe feliz? Cat Noir Rock Moth nos enganou. Ele está com os nossos filhos. O quê? Não, não. Não. Vamos encontrá-los. Boa sorte. Pegue um pouco de isopor. Mude a ferramenta. Crie um projeto de avenaria. Organize barras ao redor do círculo. Escolha alguns acessórios. Temos uma gaiola para o cercadinho. O que Rock Moth está fazendo? Meus pequeninos, preparem um cantinho aconchegante para vocês. Brinquem aqui. Onde vocês estão indo? Malandros. Assim como eu. Lali Lu, tire uma foto de família. Eu sou o pai perfeito. Qual escolher? Branco? Vamos imprimir alguns pôsteres que faltam. Uau. Tantas pilhas. Vamos amarrar com barbante. Encontraremos as crianças rapidamente. Isso vai ajudar com certeza. Alguém deve ter visto eles. Você viu as crianças? Não. Se ao menos eles fossem encontrados. Vamos colocar por toda a cidade. Pequeninos, onde vocês estão? Ninguém aqui também. Esses são os nossos filhos? São eles? Calma, querido. Essa é uma mãe. Isso é horrível. Espero que eles sejam encontrados. Desculpe. Viva do coração de Paris! Densa nossa chance. A inauguração de uma nova padaria. Uma notícia esplêndida. Tive uma ideia. Posso ficar com o microfone? Duas crianças estão desaparecidas. Nossos gêmeos. Vocês os viram? Se sim, por favor, nos avisem imediatamente. Somos nós? Mamãe? Papai? Oh, não. Chega de TV. Vocês não vão lugar nenhum. Eu sou seu pai. Não é ótimo? Estamos com saudade da nossa mamãe e do nosso papai. Roxo. Faça uma bola. Desenhe cruzes. Anexe uma corrente. Um punho pra perna. Pesos pesados vão impedir a fuga. Faça a mala. Precisamos sair daqui. Onde vocês pensam que vão? Vocês não vão fugir. Agora definitivamente ninguém saiu dessa casa. Ai, é tão pesado. O que a gente faz agora? Assim está melhor. Vamos juntos relaxar. Massinha. Deforma uma pimenta malagueta. Cubra com esmalte transparente. Esse tipo é fogo. Isso é chá? Moa finamente. Todos os tipos de pimenta. Com palitos, monte um suporte. Mostre as especerias. Um conjunto para os amantes de comida picante. Crianças, vocês vão preparar o jantar esta noite. Vou até tirar os pesos. Espera só. Tive uma ideia. Um conjunto de pimenta. Vamos brincar. Você vai adivinhar a louça. Parece divertido. Mas nada de espiar. Usa bastante pimenta. Vai com tudo. Que delícia. Gostoso? É tão picante. O que é isso? Água. Aqui, isso vai ajudar. Ainda pior. Socorro. Tá queimando. Alô, policial. Fomos sequestrados. Quer mais? Pegue alguns pedaços de papelão. Lápis. Legal. Recorte a base. Anote o número, nome e data da prisão. Bem-vindo ao recém-chegado. É um erro. Eu sou inocente. Isso é o que todos dizem. Aqui? É. Com a placa. Fique em linha reta. Não. Que engraçado. Falta de grupo. Ok. Pose. Vamos lá. Eu também quero uma com você. Agora é hora de ser colocada atrás das grades. Você vai ficar aqui por bastante tempo. Massinha em três tons diferentes. Amasse bem. Adicione textura. Um bife marmorizado. Selecione uma peça de plástico. Papel de espuma na parte inferior. Embale. Caixa de grelha com bifes. Recheado e saboroso. Crianças. Que bom que estamos juntos. Adivinha o que o papai vai fazer para o jantar. Precisamos esperar um pouco. Parece delicioso. Claro. Mas depois de grelhar. Dispõe a carne. Ai, que cheiro. Adoro quando você cozinha. Sou profissional nisso. Viva. A carne está pronta. Como meus amores. A família janta enquanto assiste ao seu canal favorito. Como meus amores.